E nos meus dois dias de folga, eu fui pra Belém, eu não lembro agora quanto foi, acho que foi uns 60 reais, se você comprar direto no rodoviário sai mais barato, porque você não paga aquela taxa online, mas saindo de Bragança precisa pagar a taxa do terminal de 2,50 reais, foram mais ou menos 4 horas de viagem, peguei um pouco de trânsito, então demorou um pouquinho mais que o normal, mas como eu dormi, acordei e já estava aí em Belém. E chegando em Belém, eu encontrei umas meninas que trabalham no hostel, ela mora pra cá, então ela passa um tempo no hostel, depois ela volta. E ela se ofereceu pra mostrar os lugares, eu adorei, claro, ela estava me contando que aí na extensão das docas é tudo original, eles só, claro, pintaram, essas partes de cima tem muita parte de madeira, depois eu parei pra comer porque eu estava morrendo de fome, eu saí sem tomar café e fui nas mulatas, eu disse que é bem conhecido aí, estava bem gostoso, mas ok, assim, também nada demais. Entramos no mercado municipal, eu tirei o som porque tem música em todos os lugares pra não dar direito autoral, essa parte aí é muito bonita, a estrutura, mas aí só vende carne, não é meu forte, não é meu interesse. Depois nós entramos aí onde era o antigo mercado do peixe, agora vende artesanato local, essas coisas. Eu fui no ver o peso, mas eu não gravei, porque ela me recomendou não ficar andando com o celular ou com a câmera naquele espaço e foi só por isso que eu não gravei. Depois ela me levou nessa moça pra falar das ervas, né, dos banhos e ela deu várias explicações legais, inclusive ela ensina aí no final como faz, né, pra você tomar o banho de ervas. E tem perfume e erva pra tudo, né, ela foi muito gentil, ela me explicou do óleo da bota, né, se você tá querendo atrair um parceiro. E aí ela falou pra você passar, né, você sabe aonde. E tem outras coisas também pra sucesso, pra inveja, se você quer atrair amor, se você quer deixar a pessoa seus pés, chama cliente, tem pra homem, tem pra mulher, independente do dia que você goste, tem. Tem pra se animar, tem prosperidade, tem chama dinheiro, chama cliente. Bota num balde com água, você vai tomar o banho do pescoço pra baixo, não vai malar a cabeça. Aí você deixa bem aqui pro seu corpo, ele põe pra chuva, ela não tira que você vai... Tem gente que faz canoagem, que faz canoagem, que não falaram pra... Pronto, nove, nove, sete, dezesseis, é isso? Obrigada. É um cílio, aqui alguém conseguiu abrir o mercadinho, né, então eles vêm pra procissão e eles sempre traz alguma coisa. Aí quando são coisas, assim, diferentes, eles colocam o museu pra exposição. Pelo campeonato da BT. Uma coisa que era bem importante pra ele. E na quarta-feira, a gente nem sabia que tinha mudado o dia, quarta-feira, a maioria dos lugares é gratuito. Museu do Sírio, Arte Sacra, Imagem do Som. E nós fomos em todos que nós conseguimos. O Sírio é uma festa, né, da Igreja Católica em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. E em Belém é muito forte essa cultura. Aí eu acho que é o de Arte Sacra. Nós entramos, é bem bonito. Estava vazio por ser meio de semana, mas se você quiser conhecer. E aí tem o Muiraktan, que é um amuleto, né, amazônico, pelo que ela me contou. Parece um sapinho. E dizem que você tem que ganhar esse amuleto, você não pode comprar pra você, senão não vai trazer prosperidade, força, essas coisas. E o forte também entra a drágua gratuita, porque era quarta-feira. Ela estava me explicando, né, foi construído pelos militares, militares portugueses. Era o forte de defesa mesmo de Belém, porque dava direto pro mar. E ela estava me contando a história dos poços, né, tinha uns poços ali. E eles foram fechados. São uns buracos grandões, mas eles foram fechados, porque morreram pessoas ali. Eu não vou lembrar a história agora. E ela me contou bem por cima também, mas foi por isso que fechou. Aí, do lado, do lado direito, também dá pra ver as cores, né, e a estrutura. Lembra bastante Portugal. Tem muita coisa, na verdade, não só em Belém, mas também em Bragança. Inclusive, em Portugal, existe, né, Belém e existe Bragança, como várias outras cidades. Então, a influência portuguesa aí, né, que foi quem colonizou, é bem presente ainda em vários lugares do Pará. Né, quem chegou, se eu não me engano, primeiro, acho que foram os franceses. Depois, começaram as capitanias e teve briga com os holandeses também. Mas quem colonizou foram os portugueses. E é bem bonito esse forte, você tem uma visão bem bonita da cidade. Eu gostei bastante. Tchau, tchau, tchau. A catedral é logo do lado do forte. Ela me disse, outra pessoa também me disse, pra ficar atenta aí. É muito bonita, nós entramos também. Estava aberta depois do almoço. Não sei se ainda tem, deixa eu tomar uma picada hoje. Não. Mas eu adoro, todo lugar que eu vou ter um gatinho. Tô vendo, isso aqui é o quê? Tu lembra a cuia que tu tomou tacacá? Sim. Você sabe o nome? É cuia. Ah, é cuia? Árvore de cuia. Ah, é sério? Cuia. Eu achei que cuia era só porque era o fermentinho. Tu faz a cuia que tu tomou tacacá desse fruto. É uma coisa. O passeio é novo. Uma chinha. Loura. Tá dando uma coçadinha ali, limpar. Isso aqui é carente, ele tá se esfregando. Meu Deus, mas... O mangal me surpreendeu muito, assim, os jabutinhos aí. É muito bonito, vale o passeio. Tem várias dessas iguanas pelo Parque Soltas, andando pra lá e pra cá, comendo suas folhinhas. Cuidado, viu, que ela faz uns focozinhos da porta. Daqui a pouco vai ter a alimentação dela já. Ah? É, o rapaz vem trazendo os peixes e elas vêm atrás dele até aqui, assim. Ah, que legal. Eu vim botando lá no Rio, que você tava voando, voando para o outro, o ararinho. É? Eu falei, vim. Ai, que lindo, tá lindo. Ai, eu acho lindo, o arara. Muito perfeito, a pedra, a gente tem. Maravilhosa. Mesa, pessoal. Ui! Nossa, a gente chegou na hora, hein? Aham. Oi? Tá vindo, não é nada. Aham. Aham. É a hora de comer. Chegou o peixe preto. Olha! Todo mundo esperando. Na boca é que é pra ninguém vir pegar, né? Olha, nem cabe. Ainda não, não? É o ar. É, a Irlen, que foi quem fez o tour comigo, ela conhece um dos funcionários do meu par. E ele tava me explicando sobre o guará, que eu tô encantada com essa árvore, que é a vermelhinha. E ele disse que essa coloração é por conta de uma vitamina que tem no caranguejo, que elas comem. Que elas comem. Essa daí, elas são alimentadas com ração, que contém essa vitamina, então a cor dela não é tão forte de quanto as que comem o caranguejo propriamente. Ali é o borboletário, essa área fechada. E esse lago aí, onde ficam as garças e os guaras. Ó, tem monte, tem flamingo também. Elas estavam bem fresquinhas, porque tava calor pra caramba. Tem tartaruga aquática. E essa é a torre pra você observar tudo lá de cima. É muito bonito, o parque é bem grande. Dá pra passar uma manhã, uma tarde. Nós passamos a tarde toda aí, praticamente. E valeu. Nossa, é muito bonito. É muito bem cuidado. É muito bem estruturado, né? Você não vê gaiola, porque os bichos não estão soltos. Tanto que ele comentou comigo que alguns vêm de fora ou que saem. É normal. Aí tem esse pedaço aí. É, eles colocam os menores. Eu vou mostrar uma parte. Ela disse que quando a maré tá mais cheia, fica cheio de água. E quando dá isso, dá pra ver o mano. Esse pedaço. É, a maré tá baixa agora. É lindo demais. Tem borboleta. Tem um monte de passarinho, tem um monte de bichinho diferente por aí. Eu tava com muito calor, pra variar. Esse dia fez muito calor em Belém. Já tava transpirando. E esse aí é como se fosse o berçário. Os menores ficam aí um tempo depois que eles vão pra aquela parte aberta. Ou se eles têm algum probleminha de saúde, eles são cuidados aí pra depois eles poderem ficar com os outros. Eu li também que antes isso daí era uma área que era alagada. Aí, do outro lado, a gente tentou subir, né, pra ver, subindo essa ponte aí, que tinha uma vista pro rio, né, que ela tinha me contado. Mas tava fechada porque tá em manutenção. Acho que por conta da madeira e da umidade, tem o desgaste. Então, por segurança, tava fechado porque eles estão trocando. Aí, tem um museu aí dentro, também, como era quarta-feira, era gratuito, mas, mesmo assim, o conhecido da minha guia nos deu um crachá de visitante, onde a gente podia visitar todas as áreas pagas do parque, o que foi muito legal. Essa parte de navios aí, de capitães, tava falando sobre isso. E aí, a gente vai subir na torre, pra subir a torre, são sete reais. Tá escrito aí que eles não aceitam pizza. A partir de sete reais, tá, tem aqui os valores. E aí, você tem um encontro, ela tava me falando, eu não vou lembrar agora o nome dos pios. Mas, é... Eu vi no mapa, quando eu olhei com o cinema. É a Bahia aí. E a vista de cima é linda. Vale a pena subir, você tem uma visão bem melhor do parque. E é tão lindo quanto você andar lá embaixo. Tem um borboletário, que também é uma área paga. É, mas como ele ensinou de visitante, nós não precisamos pagar. Tem... Não vi muita borboleta, mas é muito bonito. Ela disse que antes tinha a plaquinha, né, dizendo a espécie de borboleta, a espécie de peixe, das plantas. Isso eu senti um pouco de falta, porque eu não entendo muito, né. Eu não conheço muitas, então seria legal. Talvez eles estejam reformando, eu não sei. Mas é muito bonito. Muito bonito mesmo. Aí, tinham aquelas duas aves ali no começo. Eu tento enxergar muito perto, porque eu vi que elas já estavam um pouquinho assustadas. Os peixes também são gigantes. Achei algumas borboletas no caminho. Mas sempre dessa espécie, não vi muito diferente. E tinham mais pássaros, só que eles estavam no alto das árvores. Não sei se por que tinha bastante gente. Aí já é outro tipo de peixe. Mas é muito bonito, é bem tranquilo. Não sei se eu não lembro quanto que é pra entrar. Mas é muito bonito. Depois nós fomos até a Praça Brasil. Eu fui comer antes de tomar Guaraná, porque eu estava com muita fome. Pedi um suco de laranja nesse lugar mesmo. E uma tapioca. E depois a gente foi tomar Guaraná, na Praça Brasil. Tem vários pra você escolher. Eu fui nessa, porque foi a que ela me indicou. É muito bom aceitar débito, crédito, PIX, dinheiro. Ela disse que eu ainda poderia repetir a cobertura, mas eu não repeti, porque veio muito e eu já estava cheia. Mas é muito bom. Eu gostei. Acho que eu gostei mais do de Bragança, porque foi o primeiro que eu tomei. E eu demorei pra tomar esse Guaraná. Nossa, eu estava muito cansada. E nos despedimos. Vou deixar a roupa dela aí na descrição também. Ela adapta o tour pra o que você precisar. E acabei dormindo na casa de um amigo dela. Foram muito gentis. Me receberam muito bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.